Galera, hoje vocês vão aprender a fazer um rio zirado pra bombar o seu Instagram. Que nem esse aqui, ó. Se liga aí. Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Olga. Eu sou a Mila. E eu sou a Lara. E nós somos a Live Session. Vocês já devem ter visto a gente pelo canal. Mas enfim, a gente vai mostrar aqui hoje como que a gente fez esse rio zirado que vocês acabaram de assistir. Exatamente. A gente achou que ia levar um pouco menos de tempo, né? Achou que era mais fácil. Então a gente, né, meio que penou um pouquinho. Porque a gente escolheu fazer de câmera e escolheu os movimentos um pouco... Incrementados. Primeiro que a gente usou nós duas nesse rio, né? Normalmente isso a gente faz somente com uma pessoa. Que a pessoa mesmo vai lá, coloca no modo selfie do celular. E vai editando ali mesmo pelo rioz. Ou pela plataforma daquela outra plataforma que começa com o T. Que não pode falar aqui, mas vocês sabem qual é. Então, com esse modo selfie do celular, você consegue fazer ali as transições muito mais certeiras. E repetir muito menos os movimentos. Aqui, como a nossa linguagem da Live Sessions é cinematográfica. A gente sempre vai querer que a qualidade da imagem seja a melhor possível. Mas é sempre bom lembrar que você pode fazer com qualquer câmera que você tiver em casa. Seja uma GoPro, um celular ou até uma câmera aí profissional. Que é o que a gente usou no vídeo de hoje. Exatamente. A gente usou uma Sonyzinha na vertical. E toda vez que a gente fazia um movimento, a gente tinha que conferir no computador. Mas, vamos lá. Como é que a gente começa a fazer isso aqui? E a primeira coisa que a gente fez foi escolher a música. É uma etapa muito importante para que você consiga prender a atenção de quem está assistindo. E a música tem que ser bem ritmada, com as batidas bem marcadas. E que tenha aí aquela formulazinha do pop, do rap, do hip hop, que fica na sua cabeça o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi escolher a música. A gente escolheu a música do Artlist. Porque aqui no YouTube a gente não pode escolher músicas virais. Mas, se você for colocar esse vídeo aí naquela plataforma que eu não posso falar o nome. E também naquela outra que começa com R, que é o Rios, que eu acho que eu posso falar. Você pode escolher uma música que é viral. E é assim que o seu vídeo vai bombar muito mais. Se você escolher uma música que está aí em alta em outras plataformas também de filme de música, que eu também não posso falar aqui. Não pode falar mais nada aqui. Mas vocês estão entendendo isso. A gente escolheu uma música bem massa do Artlist, que é um hip hop. A gente pegou ali uns 30 segundos, né? Que é exatamente o máximo de duração que pode colocar no Rios. E a gente já colocou na timeline. Porque cada vez que a gente fazia uma sequência de cenas, a gente colocava no computador para ver se deu certo ali, né? Se deu um match de cenas e tal. E depois voltava a fazer. A gente definiu as batidas exatamente onde seriam as transições que vocês viram aí. Exatamente. A gente contou o número de batidas e a partir daí a gente bolou as transições. E, claro, também pegou referências. A nossa referência foi a Mad Mads, que é uma adolescente incrível que faz transições diretamente do celular, diretamente da plataforma, da edição da plataforma. Ficam incríveis as transições dela. Então ela foi a nossa principal referência para os Rios que você viu. Exatamente. A gente pegou alguns movimentos que ela fez e mescou com alguns movimentos que a gente criou aqui na hora para a gente conseguir colocar duas pessoas na cena, né? E para isso a gente teve que usar uma câmera com ângulo um pouco maior para pegar mais o cenário e caber nós duas. Mas se você for fazer sozinho, a gente recomenda que você faça com uma câmera um pouquinho mais fechadinha, porque fica mais fácil de fazer uma transição de uma cena para outra. Então depois que a gente definiu a música, vem a parte mais importante do seu Rios, que é um mini roteirinho, uma mini pauta, um checklist aí das transições e das cenas que você vai fazer. Tem gente que prefere ir de cabeça, mas eu e a Lara a gente só funciona se a gente conseguir escrever num papel tudo que a gente vai fazer. Então a gente definiu aqui 10 cenas para esse Rios, eu acho que foi isso ao total. 10 sequências. 10 sequências, sim. Depois que a gente definiu as 10 cenas, a gente viu o que iria ligar cada cena à cena seguinte. Então a gente tem 10 cenas e a gente foi cena por cena definindo qual transição, qual movimento, qual impacto que iria ligar essa cena à outra. É isso que vai dar todo o charme aí para o seu Rios e isso que vai deixar a gente atento para conseguir assistir, por isso que ele está viralizando tanto essa forma de fazer. Exatamente. O segredo então é o movimento, é o motion blur que você cria quando, está vendo a minha mão aqui? A gente corta bem na hora que eu não estou vendo a minha mão e isso vai acontecer de uma cena para outra e isso vai ligar as coisas. É sempre no movimento e no impacto e na batida da música. A forma mais fácil de você entender isso é você colocar aquela transição da mão, né? Você dá um tapa na câmera, tira e você está em outra cena. Preto com preto, né? Sim, preto com preto. Então você tem que definir bem qual vai ser a saída do seu movimento. Então se eu botei a minha mão na lente da câmera de uma cena, na cena seguinte eu vou ter que sair com a minha mão da câmera para a cena seguinte. Então tem que ser sempre essa similaridade entre os finais de cada cena e o início da próxima. Esse é o segredo de tudo que a gente fez aqui hoje. E uma coisa que é bem legal deixar claro aqui é que a sua transição só vai ser efetiva se ela não for vista. Então se a pessoa não viu como que a transição de uma cena para outra aconteceu é porque ela foi bem legal de fazer. Então se você por acaso estiver aí na sua edição e você viu que o corte aconteceu, aí a sua transição falhou. Então isso pode acontecer em algum desses momentos que a gente está fazendo essas cenas e a gente tem que sempre estar atento para que elas sejam as mais imperceptíveis possíveis. E é legal falar também aqui que tem variedades e variedades de como você criar esses movimentos. Porque o movimento pode ser você próprio, pode ser você jogando alguma coisa, pode ser o cenário mudando às vezes. Então é você usar a criatividade mesmo ao seu favor e na hora que você estiver fazendo essa listinha de cena, cara, coloca todas as ideias que vem na cabeça. depois pega as melhores e manda bala. Você vai ter que repetir várias vezes. E uma coisa também para a pessoa perceber que a cena mudou é você mudar de roupa ou mudar de cenário. No nosso caso aqui a gente mudou de roupa várias vezes e é isso que facilitou com que a transição acontecesse. Então toda vez que a gente tirava o casaco, a gente pulava junto e aí sumia e acontecia alguma coisa que não estava antes na cena. Então você pensar nesses mínimos detalhes, eu acho que de cenário de roupa é uma boa dica para você fazer uma transição bem legal no seu vídeo. Para isso a gente usou alguns milhões de casacos, quase o nosso guarda-roupa todo. E para fazer com que a transição ficasse mais legal, a gente sempre trocava de roupa para que a pessoa percebesse essa transição. Então é massa que você tenha aí artifícios na sua casa ou em qualquer lugar que você tem, esteja para fazer a sua história e a sua cena mais diferente possível uma da outra. Exato. O que a gente quis criar aqui também foi um tipo de storytelling também, porque a gente quis ficar uma perseguindo a outra sempre, né? Poucas vezes, foi só no início e no final que a gente ficou juntos no mesmo frame, certo? Sim, mas aí uma sumia e a outra aparecia, então eu sempre tinha essa brincadeira do... A gente nunca ia estar juntas de boa, mas assim, eu sempre queria pegar ela, ela sempre queria me pegar e aí no final acabou que as duas sumiram. ter tanta transição e tanta transição uma atrás da outra que ela vai ficar ali presa e tipo, meu Deus, como é que a pessoa fez isso? E vai querer ver de novo, de novo, de novo. Sim, aí o plot twist e a gente sumir as duas no final. E aí a pessoa vai se entreter mais ainda e vai querer assistir de novo. Então ter essas pegadinhas ao longo do vídeo eu acho bem legal também. E é uma dica aí para o storytelling do Reels que com certeza tem que ter. Se você quer ter um step a mais aí no seu vídeo de Reels ou do outro lá, é legal que você fez nesse storytelling, por mais bobo que ele seja, e o bobo é sempre engraçado. E é bem legal você pensar nisso. Então depois que a gente fez um roteirinho das cenas, o que a gente vai usar em cada uma delas, é a hora de você definir o seu cenário e aonde você vai filmar todas essas transições. E aqui é um ponto muito crucial para que tudo dê certo com muita tranquilidade, é que a sua câmera precisa estar num tripé. E se você não tem um tripé, você faz ela ficar em qualquer lugar que ela esteja. A impida livre, bota ela em cima, só deixa ela parada, não importa onde esteja, ela tem que estar parada e sempre no mesmo frame. Então definiu o cenário, colocou o seu tripé, pronto. Aí você vem com alguma iluminação também, eu acho bem legal vocês investirem em luz, não importa mesmo o que vocês tenham em casa, tem vários vídeos aqui na OZI de como você pode melhorar aí a sua iluminação. Então aqui a gente usou um softbox para ter uma luz de ataque em nós duas, essa luminária bem bonitinha aqui, que eu achei bem legal, a gente colocou outro cenário também. E assim, tinha luz aqui iluminando essa parte do sofá, para dar um charminho a mais na cena. E acho que o charme maior desse cenário foi o tapete e o sofá, que a gente brincou bastante, então ficou bem profissa aí. Deu uma profundidade, né? Sim, é legal que você pense nisso também, né? Quanto mais profundidade o seu filme, mais interessante ele vai ser. Seu filme. Seu filme de 30 segundos. Então quanto mais profundidade o seu filme tiver, mais interessante ele vai ser para quem está assistindo. É isso que eu ia falar agora, não morre o seu cenário. Será que está feio? Estava me agoniando, está muito feio. Vai. Não dá nada não. E uma coisa muito importante que você tem que se atentar a não fazer o que a Mila acabou de fazer, que ela mudou esse casaco de lugar. Se alguma coisa no seu cenário começou de um jeito, ela tem que terminar da mesma forma. Eu te desafio a aí, comentar aqui embaixo qual foi o objeto que por acaso ficou no lugar aí e ele ficou até o final e a gente não pôde tirar ele. Então escreve aqui embaixo qual foi o objeto desse rio que ficou parado e a gente não pôde tirar justamente porque a Larinha está falando que se alguma coisa estiver fora do lugar, a pessoa vai perceber e pode ser que a sua transição dê bem errado. Dá para ver esse errinho de cena. Mas gente, é normal errar também, sabe? O importante é você fazer, usar a sua criatividade, fazer acontecer. Se fez algum errinho, tenta salvar na edição, que a gente fez isso também. Muito, né? Sim. A gente brincou com o scale ali também, a escala do vídeo, né? Aproximou, deu um zoom. Então é isso. Manda bala, manda ver e bota a sua criatividade à prova. Exatamente. A gente teve várias ideias legais aqui de movimentos. Essas do casaco foram as mais complicadas de fazer. E da cabeça, né? A da cabeça também. Achei que era um pouco mais fácil, mas não foi nada fácil fazer a da cabeça. Inclusive teve cena que a gente excluiu, porque não encaixou. E é normal que isso aconteça. É a primeira vez que a gente está fazendo exatamente dessa forma. Então, quando você tiver a ideia de movimentos, esteja preparado para você repetir ele várias vezes. A do casaco foi uma que a gente teve que repetir. A gente viu que tinha mais algumas coisas que poderiam fazer para deixar eles mais imperceptíveis possíveis. Tipo, quando eu sumo do casaco, é legal que a minha calça também se jogasse no chão junto com ele. Meu tênis também. Então, são pequenas coisas que se a gente fizer a mais na próxima, vai ficar muito mais legal. Mas, assim, não tem problema, né? Ficou legal do mesmo jeito. Por isso, é importante que você domine também a sua edição. Porque ela vai conseguir, com certeza, salvar essas pequenas falhas. Essas pequenas coisinhas que fazem o nosso olho, o nosso cérebro perceber que teve alguma coisinha de errado. Então, a gente usou bastante o cross dissolve entre uma transição e outra. Ele vai ser o seu salvador da pátria quando alguma transição estiver meio que engasgada, assim. Você fala, putz, deu para ver. E agora o que eu vou fazer? Então, a gente brincou muito com o cross dissolve, mas a ideia geral das transições são cortes secos, né? Cortes secos, sim. Que é o originalmente feito, né? Qualquer programa de edição vai conseguir fazer um corte seco, né? Seja de celular, de computador, um pago, um profissional, um não profissional, um amador. Então, o corte, ele sempre vai existir em qualquer programa de edição. Tanto que o corte existe dentro das plataformas que liberam essas funções aí de vídeo. Então, foi o que a gente disse. Essa forma de vídeo é mais fácil você fazer dentro mesmo dessas plataformas. Mas, como a nossa linguagem sempre quer usar uma imagem de maior qualidade, a gente vai usar na câmera. E eu também prefiro, eu particularmente prefiro editar no meu computador, sentadinho na minha cadeira. Porque eu não tenho nem paciência para conseguir editar no celular, que é muito pequena a tela. Eu me sinto claustrofóbica. Então, eu sempre vou preferir editar no computador. Mas, de novo, é bem fácil também usar o seu celular para editar esse tipo de vídeo. Exatamente. Tem alguns aplicativos que você pode usar, tipo InShot, Videolip, CapCut. E dá para usar no celular também. E as palavras para suas plataformas também, que eu já falei aqui, mas não pode falar o nome. O legal desse tipo de vídeo e do Reels é que cada vez mais a tendência dos vídeos é ficar menor e mais rápida para o consumo ser imediato. E esse tipo de vídeo faz a pessoa ficar ansiosa, porque ela não está entendendo direito o que está acontecendo. Mas a coisa que ela está vendo está deixando ela presa ali. Então, quanto mais presa a pessoa fica nesse vídeo, mais engajamento vai ter o seu vídeo, seja em qualquer plataforma que for. E é um excelente treino para você entender como é que funcionam as transições. Então, as pessoas estão muito em alta ainda, né? As Smooth Transitions, Daniel Schiffer, Bill Rowe. Por que um vídeo do Daniel é tão legal e por que a gente fica tão preso a esse vídeo, por mais que seja só de produtos. Tem muitos críticos aí do Daniel. Eu não vou defender ele. Acho que ele é um cara muito ferecinho porque ele se propõe a fazer. Peter McKinnon também faz várias transições legais. Inclusive, foi ele quem foi a inspiração para o Daniel fazer o que ele faz hoje. Então, as transições estão em alta desde que os videomakers existem aí e no cinema também, com certeza. Mas para o vídeo de internet, as transições fazem toda a diferença para o storytelling de uma história aqui na internet. Então, é um excelente treino. E para você entender como que funcionam essas transições sem precisar de plugins, sem precisar de algum efeito, de algum programa muito complicado de mexer. E por isso que eu acho muito importante você que está querendo começar a fazer vídeo, entender como que é que acontecem as transições. E não é nada nem um bicho de sete cabeças, né? Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo do making of, que o Saulinho maravilhoso aqui, ele gravou da gente fazendo e fazendo e fazendo mil vezes, várias tentativas. Com certeza a gente vai fazer mais vídeos desses no nosso canal também. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, já clica aqui, clica aqui embaixo, vai estar nos dois. Segue lá, a gente vê os nossos vídeos. Se inscreve lá. E não esquece de curtir aqui o vídeo, deixar seu comentário, né? E se inscrever aqui no canal da Ozzy também. Comenta aí embaixo o que vocês querem que a gente traga aqui para o canal da Ozzy, qual tipo de conteúdo. Se você gostou desse conteúdo mais criativo, né? Que a gente fez aqui hoje. Então é isso. Comenta aí o que você achou. Se inscreve de novo e até o próximo vídeo. Yuh! Ai, minha boca. E agora? Ai, cara. Tá, a gente faz assim. Dele, sacou? Mila, brinca mais no quadro. Você está atrás de mim. Sai. Sai do... Não, pode ficar onde você está. Hum. Sentada mesmo, só que a bunda para lá. Bunda para o outro lado. Mais para a tua direita. Isso. Obrigada. Saúda. A tua direita. Continua. Obrigada. Obrigada. Yeah.